E fala aí maninhos, eu sou o Winkas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje tô aqui então com vocês no Fortnite Porque a gente vai fazer uma coisa muito diferente Um bug muito insano pra entrar dentro do pináculo Porque pra quem não sabe, o pináculo é onde ficava o ponto zero Basicamente é uma torre que segura ele lá, né? Pro ponto zero não ficar mais instável e tal Foi aquela torre que o Fundação fez no evento ao vivo Inclusive se você não viu o evento ao vivo e quer ver pra relembrar isso, né? Ou até mesmo se você viu e só quer ver pra relembrar também O link do meu vídeo aqui do evento ao vivo vai tá aqui no card Passa lá pra você assistir que você vai gostar demais, eu tenho certeza E eu tô com o cabelo assim, rapaziada, porque eu tava descolorindo o cabelo, né? Mas precisa esperar uns 40 minutinhos aí pra ele descolorir E eu tava com a ideia de fazer esse vídeo, né? Então eu vou aproveitar esse tempo aí pra passar fazendo esse vídeo aqui E vamos jogar assim mesmo, mano Inclusive comenta aí embaixo uma ideia de cor pra eu pintar o cabelo agora que ele tá descolorido de novo, né? Comenta aí embaixo E basicamente, olha só, essa aqui é a torre do pináculo, né? Que foi aquela torre que o Fundação gerou pra conseguir segurar o ponto zero e tal E se a gente for até ela, a gente pode ver que ela é toda lacrada, né? Ela tem essas paredes aqui que são todas de pedra E até mesmo aqui, né? Onde é o ponto zero A gente ainda sabe que o ponto zero tá guardado aqui dentro, né? Por causa da luz e tudo mais E por aqui ser a localização dele Mas a gente pode ver que a gente não tem acesso E a gente sequer consegue enxergar muita coisa lá dentro, né? A gente só consegue ver essa luz roxa Algumas partículas saindo aqui fora Porém, é tudo muito sólido, né? Não tem nenhum jeito da gente quebrar aqui pra invadir Ou qualquer coisa assim, mano É muito, mas muito sólido, né? A gente pode atirar à vontade e fazer qualquer coisa que nada vai acontecer E tem algumas pessoas que estão até acompanhando o pináculo De acordo com cada dia de temporada que passa Pra ver se ele abre ou qualquer coisa assim E até agora, nada tem acontecido com ele, mano Ele não tem se modificado em exatamente nada E a gente lembra, inclusive, que lá no evento ao vivo O fundação ficou preso dentro do ponto zero E dentro desse pináculo também Pra conseguir meio que segurar toda essa energia aqui pra dentro Então, hoje que a gente vai entrar aí dentro do próprio pináculo Será que a gente vai conseguir encontrar o fundação por lá, manos? Eu não sei, né? Vamos conferir daqui a pouco Mas pra isso dar certo, você já tem que deixar o seu like nesse vídeo Se inscrever aí embaixo no canal E ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo Porque agora eu tô tentando postar dois vídeos por dia E a gente também tá quase chegando à nossa marca de 150 mil inscritos, mano Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo Então se inscreve aí e manda esse vídeo aqui pros seus amigos E óbvio, você não pode esquecer de vir na sua loja de itens do Fortnite Clicar aqui embaixo no botão de apoiar um criador Colocar o código INCASE e clicar em aceitar Porque fazendo isso, você vira um maninho oficial do canal E você também aí vai ter chance de ganhar todas as partidas do seu Fortnite Pela sorte do INCASão, mano Então apoia ela na loja, muito obrigado Enfim, manos Vamos logo aqui, então, tentar fazer esse bugzinho E ver o que a gente encontra lá dentro desse novo local do mapa Bora! Beleza, então Eu tô indo aqui no pináculo, né Pra gente ver como que ele tá durante as partidas Porque aparentemente cai um bom pessoal por aqui, né E aí a gente já aproveita pra ver também Se ele reage de alguma forma ou não E depois já parte pra fazer esse bug e entrar lá dentro, né Porque eu pelo menos tô muito curioso pra ver o que tem por lá Eu já vou tentar cair aqui em cima, olha só Tem um outro carinha que vai cair nas escadas um pouquinho pra baixo Beleza, mano Aqui em cima pelo menos tem um baúzinho Veio até um chudão aqui pra gente, né GG? Não tem como a gente fazer nada por aqui É perigoso até cair aqui de cima, mano E a gente viu também que tem um pessoal que escolhe bastante cair por aqui, né? Mas uma coisa que me dá muito medo de ficar caindo nesses locais São aqueles guardiões que ficam andando, né? Porque eles são muito, mas muito a pé Tem gente aqui, rapaziada Tem um cara bem aqui em cima da gente, mano Um carinha aqui perdidinho, olha lá Vamos roubar a box dele aqui então Pou, 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 pou Meu Deus, mano Errei todos os tiros que eu podia dar nele A sorte é que ele também não era o melhor do mundo, né? Porque ele também errou todos os tiros que ele ia me dar E olha a guardiã do pináculo aqui que eu tinha falado pra vocês, mano Ela já vai vir brabíssima pra cima da gente, né? E ela ainda teleporta, mano Então fica bem mais difícil da gente conseguir eliminar ela, né? Nossa, olha o tanto de vida que ela me tirou Se eu tomar mais um tirinho dela Eu vou de base e beleza Pelo menos ela foi de base aqui antes, né? Uh, tinha até uma arma mítica, mano Agora sim, rapaziada Agora valeu a pena, né? Meu Deus, mano Tem alguém aqui nas minhas costas atirando muito em mim Só que... Ah, mano, era do outro lado Sério isso? Era o cara aqui embaixo aqui, ó Vamos pegar ele na base dos tiros E, ah, mano Ele conseguiu me finalizar Beleza Ficou com dois de vida, cidadão Mas ok, né? A gente já caiu numa partida aqui pelo pináculo Pra ver como é que ele se comporta durante a partida E a gente viu que ele não faz absolutamente nada, né? Então a gente já pode usar o bug que eu aprendi Pra conseguir entrar lá dentro e ver o que que tem Bora Mas antes, vai deixando seu like nesse vídeo Se inscreve aí embaixo no canal E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo Porque tem vídeo todos os dias, beleza? E óbvio, apoia o código link na nossa loja de itens Porque fazendo isso você apoia o canal demais E muito obrigado a todos os maninhos que apoiam Pra fazer esse bug, então, primeiramente A gente tem que vir no modo replay E a gente pode entrar em qualquer replay Que seja no modo do Battle Royale, né? Eu vou entrar nessa última partida mesmo Porque aí a gente consegue fazer esse bugzinho Com a câmera do replay E entrar pra dentro do pináculo, né? Bora Agora que a gente entrou aqui na partida A gente pode avançar pra algum momento, né? Que tá rolando a partida e tudo mais Agora a gente pega aqui o drone livre E agora vem a parte mais difícil, né? Que a gente vai ter que sair, basicamente, do mapa A gente pode ir pro mar Pra qualquer lugar que seja meio distante Aqui desse mapinha, né? Eu vou aqui pro meio do mar Inclusive, é o mais recomendado E aí a gente faz o que agora, rapaziada? Basicamente, então, a gente pode entrar Com a câmera aqui debaixo d'água E olha isso! A gente fez um bug Que basicamente a gente tá dentro da terra do Fortnite E se a gente se aproximar aqui mesmo Olha só, a gente pode até subir um pouquinho com a câmera E a gente pode ver que, de fato, ó A gente tá debaixo do mapa, mano E agora a gente consegue ver tudo De uma perspectiva que a gente não conseguiria, né? A gente tá vendo tudo de dentro, literalmente, da terra Então, se tiver qualquer coisa secreta escondida por aí Pode ter certeza que a gente vai ver também Olha só isso, mano Aqui a gente tem as partes desses biomas novos, ó Aqui tem o descrito decrépito, né? A gente pode ver, basicamente, as construções Como são lugares novos e tal Tem toda meio que uma base aqui feita pra montar isso, né, manos? Olha que top! Ali o posto de gasolina Só que nessa aqui ainda não tem tanta coisa diferente assim, né? Aqui em volta, olha só A gente vai passando e vai vendo várias coisas, manos Tem ali a água que tem lá em cima Aqui já é perto daquela cachoeira, né? Olha só que insano Tem até uma daquelas torres, né? Das guardiões que fica por aqui Vamos ver o que a gente consegue ver dentro dela Olha só Dentro dela aqui, então, é completamente invisível E a gente consegue ver todas as árvores, né, mano? Tudo aqui, então, meio bizarro Olha só que top, né? Nossa, e o que é isso aqui na frente, rapaziada? Parece uma parte do mapa que entra pra debaixo da terra, mano? Como assim? Ah, é a parte da gruta, rapaziada Olha só que insano, mano Aquela parte da gruta, então, ainda existe, na verdade O modelo dela dentro do jogo, né? Aqui era aqueles corredores que a gente caía Olha só que insano, mano Eu nunca tinha reparado nisso, né? Eu achei que a gruta, ela tava descontinuada mesmo Mas o túnelzão dela continua aqui pra baixo, né? No mínimo curioso Você acha que a gruta deveria voltar aqui pro jogo? Ou que ela tem chance de voltar? Comenta aí embaixo pra eu saber o que você acha disso E olha só quem tá chegando aqui, mano Se não é o próprio pináculo aqui com o ponto zero E olha a parte de baixo dele como é que é, né? Meio que várias montanhas mesmo Dessa nova pedra, né? Que eles colocaram Aqui embaixo a gente consegue ver as cidades e tal E logo que a gente chegar embaixo aqui do pináculozinho A gente já vai ver ele, mano Eu vou subindo aqui, então, aos poucos Mas antes, tem que deixar o seu like E se inscrever aí embaixo agora Se você não fez isso Vamos lá, então Puxei E olha isso, rapaziada A gente consegue subir aqui E logo de começo, então A gente não vê nada diferente, né? A gente vê só isso, porém Se eu der um play Olha só o que acontece, mano O pináculo, ele fica simplesmente todo aceso E a gente consegue ver uma grande energia roxa, né? Saindo aqui de dentro dele Não dá pra negar que essa energia lembra muito Mas muito o Cubo Kevin, né? Inclusive, existem várias teorias De que o Cubo Kevin pode estar por trás do ponto zero Mas isso eu vou trazer em outros vídeos pra vocês Mas olha que insano essa energia roxa, mano E a gente não consegue encontrar o Fundação aqui dentro, né? Pelo menos não entrando assim pelo replay, ó O Fundação já não tá mais por aqui, mano Ou às vezes ele tá junto com a energia, né? Com essa luz Por isso que a gente não vê ele E se a gente sair por fora aqui A gente consegue ver ele brilhando e tal Igual a gente viu ali na partida Porém, por dentro Olha só Que insano, rapaziada É realmente toda a energia do ponto zero Concentrada nisso, né? E você, mano? O que você acha? O ponto zero volta ou não volta? O que você acha que vai acontecer ali pelo pináculo? E você esperava que tivesse essa energia roxa Meio que do Cubo Kevin saindo de dentro dele? Comenta aí embaixo E eu espero que você tenha gostado desse vídeo E dessa curiosidade Pode ter certeza que tudo que eu ficar sabendo Eu vou trazer aqui pra vocês Não esquece de me seguir nas redes sociais Estão aparecendo aí na tela E também de apoiar o código que está na loja Porque isso me ajuda muito mesmo Deixa o like Se inscreve aí embaixo Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Até o próximo vídeo E eu fui! Ah, e no próximo vídeo Eu já vou estar com o cabelo descolorido, mano Tamo junto Tchau